Disco Dance, a partir de agora você vai ouvir a música que mexe com seu corpo e suas emoções. Bem-vindo, você está no Disco Dance, Disco Dance Radio Show. Começando mais uma edição no Disco Dance Radio Show, seja muito bem-vindo. Eu sou o DJ Alessandro Oliveira, te recebo de braços abertos para um programa recheado de grande sucesso da House, Disco House, Soul Full e New Disco. Programa de hoje, claro, como sempre, com 7 listas escolhidas a dedo. E eu já comecei o programa ao som de Michael Jackson com Pretty Young Fan, música que faz parte do álbum Thriller. Portanto, você já sabe, aumenta o som, Disco Dance está no ar. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Você está no Disco Dance Rádio Show. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Take me, take me, take me higher Take me higher There's a place I'm in just like Where the sun is shining Take me higher Take me higher There's a place I long to be I'm gonna go Come in Take me higher I'm gonna go You're listening to Disco Tales Radio Show I'm gonna go Angel of my life Heard it in my mind Angel of my life Yes I can find Oh yeah Baby won't you come Come into my arms Could I ever let you go On the way to another love All that I was looking for I found in you I found in you I found in you I found in you I'm more I've waited so long I can't take any more Could be magic Could be magic Magic with you Could be magic Could be magic Magic with you You're the miracle Never leave you Never leave you Never leave you till my life is gone Feel my world around you Let me fill the waters of you I've seen a lot of things But nothing can compare to you There's no time to lose Oh no You're the fire Sun Some You're the fire Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E eu já soltei Earth in the Fire em um remix produzido pelo Ladies on Mars para Let's Groove, que abre esse terceiro set do disco dance. Na sequência, também tem Yan Hu e Gale Adams. Se inscreva no canal. 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 Everybody let's dance Come on Dance Come on Everybody let's dance Come on Can I take you up 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 This Friday night Oh Daylight with my baby Oh You're my favorite lady Oh You're making me go crazy Oh I'll do anything, anything, anything for my baby I'll do anything, anything, anything for my baby For my baby For my baby Yeah Everybody let's dance Come on Everybody let's dance Come on Come on Everybody let's dance Come on Hey 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 I want your love 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 You're making me go crazy I want your love I want your love Ooh 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 Can I take you out This Friday night Will you wear that little red dress that I like We gon' party girl We gon' party girl And dance all night We gon' party girl Do what you like Dance Yeah Hey Hey Come on Hey Do what you like Yeah Hey Come on Everybody let's dance Hey 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 Come on Can I take you up Can I take you up Everybody let's dance Can I take you up Hey Come on! Can I take you up? Can I take you up? Can I take you up? It's right now. Dance! Come on! Everybody, let's dance! Come on! Dance! Come on! Everybody, let's dance! Você está no Disco Dance Rádio Show. You should go! Too many things! Come on down! Come on! He has things! You should go! Come on! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Você está ouvindo o Disco Dance Rádio Show. Tchau. 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 O Disco Dance de hoje fica por aqui. Tchau. Bom, o Disco Dance está de volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Um super abraço para você, uma excelente semana e até lá.